Olá pessoal, sou a professora Luciana, formadora do Prevup, da área de Geografia e Sociologia. Na aula de hoje, nós vamos abordar uma temática que está sempre presente nas provas do Enem, que seriam a classificação das rochas, como se formam os principais tipos e sua relação com os recursos naturais que encontramos no território nacional. Vamos lá. Só vamos tentar entender aí como é que essas rochas se formam e sua classificação. Vamos utilizar aí para um entendimento eficiente o ciclo das rochas. Vamos começar pelo primeiro tipo de rocha, aquele que precisa de um material para se formar. Que material é esse? O magma. Então, o primeiro tipo de rocha são as rochas magmatas, ou as rochas ígneas. Então, o que seriam essas rochas? São rochas que são resultantes de um resfriamento e consolidação desse magma. Ótimo. Dentro desse grupo, são subgrupos, dentro das rochas ígneas. Esse magma, ele pode se resfriar e consolidar-se no interior da crosta, como a gente pode ver aqui, ó. Em profundidade, eu nem consigo ver a formação dessa rocha. Ou ainda, esse material extravasa, pelo vulcanismo, por exemplo, chega à superfície, ó. Ele extravasa e forma uma rocha ígnea. Só que a que se forma em profundidade, ela tem um resfriamento mais lento, mais demorado. E aí, a classificação seria ígnea intrusiva, porque é dentro, ou plutônica. E a que se forma na superfície vulcânica, ou extrusiva. Quais são os grandes exemplos de rocha que se formam em profundidade, que a gente não vê a formação? O granito. E quais são as rochas, o grande exemplo de rochas que se formam em superfície? O basalto. O segundo grupo de rocha, importantíssimo, na que a gente compreende a formação dela, seriam as rochas sedimentares. Assim como a magmática, que tem o magma, as sedimentares viriam de sedimentos, de outras rochas. Então, o sedimento de uma rocha vulcânica, sedimento de uma rocha ígnea, sedimento de uma própria rocha sedimentada, de uma rocha metamórfica. Então, imagine esse vulcão que foi formado aí da rocha vulcânica. E esse vulcão, ele começa a ser atacado por agentes de intemperismo. Chuva. Os organismos com a inatividade do vulcão. O vulcão já está ali sem emitir, sem haver derrame. Então, começa a haver um esfriamento naquela área. Os organismos começam a degradar a rocha. A chuva. Então, começa a haver reações químicos. Começa a decompor, a apodrecer a rocha. Algumas vegetações com suas raízes, aproveitando a fenda da rocha, começam a quebrar essa rocha. Por que todo esse processo? Para ajudar a transportar esse material para a forma rocha sedimentar. Porque seria difícil você transportar uma área imensa de rocha vulcânica de uma área para a outra. Então, esse intemperismo vai ajudar a quebrar essa rocha em tamanhos menores para que ela seja arrastada pelo vento, transportada pelo vento para uma área mais rebaixada, pelo rio. Então, todo esse material que foi intemperizado, que foi quebrado, desgastado e decomposto, eles vão ser transportados. Pelo vento, como eu falei, ele vai ser transportado. Principalmente aqueles fragmentos menores. Os maiores têm um agente mais eficiente, como a erosão fluvial, o transporte fluvial. Então, esse material vai sendo carregado para áreas mais rebaixadas. Por exemplo, fundo e oceano, vai sendo depositado, camada por camada, ao longo do tempo. Essas camadas, pelo peso, elas começam a compactar. Entre essas camadas tem água, pessoal, tem soluções químicas ali que vão reagir, criar como se fosse um cimento para grudar esses grãos. E daí a gente tem a formação da rocha sedimentar. Um exemplo, pessoal, dessa formação de rochas seria o arenito, que vem de areia solta, que foi cimentada, que foi agrupada, formando uma rocha sedimentar. O último grande grupo seriam as rochas metamórficas. As metamórficas, já diz o nome, metamorfismo, alteração, modificação. Como é isso? Como é que isso acontece? Eu tenho uma rocha anterior, essa rocha é submetida a uma pressão forte, imagina, uma área de limite convergente, certo? Essa rocha anteriormente, ela estava alinhada, como aqui, o exemplo dessa rocha, e ela começa a sofrer uma pressão, limite convergente. Então, essa rocha vai ficar que nem uma sanfona, ela vai ficar toda dobrada. Então, é uma modificação na estrutura da rocha. Uma temperatura muito alta também, ela pode modificar a composição daquela rocha que estava ali. Então, ela altera a composição química. Então, a rocha metamórfica, ela altera tanto a parte física da rocha, como o próprio componente químico da rocha. Então, seriam rochas metamórficas. Um exemplo de rocha metamórfica, o guinás, seria um grande exemplo de rocha metamórfica. Ok, mas claro, são 10 tipos de rocha com os recursos naturais, que tanto é cobrado no Enem. Vejam bem, as rochas ígneis, em geral, como elas são muito mais rígidas, mais duras, elas estão muito associadas a depósitos minerais metálicos, ouro, prata. Já as rochas metamórficas, o que é que destaca nela? As estruturas estão grandes dobras, quando a gente observa aí na paisagem, quando afloram. Então, é bem característico de rochas metamórficas. Assim como o próprio mármore, a granada, são minerais e rochas que estão muito associados ao processo de metamorfismo, dessa modificação dos minerais que compõem a rocha antiga. E, por fim, as sedimentares, pessoal. As sedimentares, elas, pela sua estrutura, cheia de grãos, com poros, a gente vai ter o quê? Muita presença de alguns recursos, como a água, reservatória, os aquíferos. Outra coisa que vai ter muito comum nesses ambientes sedimentares, os fósseis são preservados. Então, aquele animal morre e ele é soterrado e preservado na rocha. Então, é muito comum. O que mais que a gente tem? Os combustíveis fósseis também vão estar ali presentes nos poros. Eles vão acabar se alojando ali com o petróleo, o gás. Então, é muito comum desses ambientes. Então, é muito bom, pessoal, a gente estar ligado nessas dicas, porque sempre é cobrado no Enem essa relação entre rocha e recursos naturais. E fica aí a dica e até a próxima aula, ok? Tchau, tchau.